Sabe quando a gente fica bobo, tão bobo que esquece das horas Passa várias horas só pensando em outro alguém Você me deixa assim Ai amor, meu amor É por você que todo dia eu agradeço Eu não te valgo, não te troco e não te esqueço Ai amor, meu amor Você é a melhor pessoa que eu conheço Eu não te valgo, não te troco e não te esqueço Uh, uh, uh Uh Yeah Amém